E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que foi a minha experiência com a prova de digitação do TJ São Paulo, na segunda fase. Eu estou gravando hoje, segunda-feira, dia 21. Eu realizei essa prova ontem, no domingo, dia 20. A minha vontade era até ter gravado ontem esse vídeo, mas eu confesso que depois da prova eu fiquei um pouco nervosa e eu vou contar aqui para vocês como que foi, o que eu achei, quais foram as minhas impressões. Porque eu sei que na semana que vem ainda vão ter algumas turmas que vão fazer essa prova. Então, quem tiver interesse de como foi a minha experiência pode assistir aqui esse vídeo. E se você já fez essa segunda fase, conta para mim aqui nos comentários o que você achou, se você achou fácil, se você achou difícil, qual foi a sua percepção sobre essa prova da segunda fase, tá bom? Então, se você tem interesse em assuntos de concursos públicos, pretende prestar outros concursos, se inscreva aqui no canal, que eu estou trazendo vários vídeos aqui sobre concursos. Estou com o conteúdo também sobre o concurso de IBGE, que é a próxima prova que eu vou fazer. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou da proposta e vamos lá! Bom, gente, eu vou começar contando como que eu me preparei para esse concurso, né? Uma prova de ditação eu nunca tinha feito, mas eu sempre trabalhei digitando, sempre estudei digitando, então eu pensei assim que é fácil, né? Mas eu também pensei, eu passei já na primeira fase, que é a prova objetiva, que já foi tão desafiadora. E daí eu fiquei com aquela insegurança, né? Porque muitos cursinhos começaram a vender curso para a ditação. Daí eu fiquei pensando se eu compro, se eu não compro. Eu decidi comprar, mas assim, para o meu psicológico, sabe? Ficar mais tranquila, vai ter alguma informação que eu não estou sabendo, estou treinada da forma correta, né? Então, eu comprei ainda no ano passado, foi no mês de novembro, que o Matheus Andrade fez uma oferta, se eu não me engano foi de Black Friday, de um curso que ele lançou, então eu peguei assim um dos primeiros preços, né? Que ele fez de ditação. Hoje, depois de fazer a prova, e muitos relatos, né? De outros candidatos que eu já tinha visto, falava que realmente assim, não é necessário, porque é uma ditação, mas se você sabe ditação, não tem muita dificuldade, você vai conseguir passar tranquilo. Mas assim, eu pensei em comprar, eu comprei, mas para essa parte psicológica, eu vou ficar assim mais tranquila com o meu psicológico mesmo, né? Então assim, eu aconselho a comprar, quem acha que deve comprar, quem acha que não deve comprar, não vai ser por causa disso que não vai passar, a não ser que você tenha grandes dificuldades mesmo de ditação, tá? Então assim, eu vim treinando, intensifiquei meus treinos mais esse ano, né? O ano passado nem fiz muita coisa. Esse ano eu intensifiquei um pouquinho meus treinos, mas eu não digitava muito por mês, não, porque eu pensava assim, eu nem sei qual que vai ser a data ainda dessa segunda fase, não adianta digitar um milhão de textos aqui por mês, né? Enfim, daí quando eu vim digitando mais ou menos um texto por mês, e a parte de formatação, eu não vi nada isso no começo. Daí, mais ou menos um mês atrás, eu comecei a todo dia um texto de digitação e um texto de formatação. O curso que eu comprei, eu achei bom, porque tinha muitos textos lá já separados, né? Que era só eu imprimir, colocar aqui do lado do computador e treinar. E também tem a parte de formatação, onde tinha um texto, tinha um outro arquivo com os comandos, né? E daí você ia treinando. Eu treinei a formatação também. Eu achei bom também, porque os textos de digitação e formatação que eu treinei foram muito mais difíceis do que o que realmente ia acontecer na prova. Então, isso é bom, porque você já treina para o mais difícil, chega lá e é fácil. É melhor do que se fosse o contrário, né? E também não perdi a tempo procurando o texto, vendo o tamanho dos textos, né? Esses textos que eu tinha o acesso, eles já vinham lá escrito quantos caracteres cada um possuía. E como que era? Os textos que eu treinei eram a maioria, assim, 1.800 a 1.900 caracteres cada um. Isso foi bom para eu treinar o meu tempo. No começo, eu não consegui digitar dentro dos 11 minutos. Eu fiquei desesperada. Mas depois eu fui treinando e consegui ir baixando, baixando esse tempo. Eu não digito muito rápido, mas eu digito, assim, com paciência. E nos treinos, eu conseguia um texto desse tamanho terminar faltando 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu conseguia revisar o texto inteiro ou até metade do texto. Para mim, isso já era o suficiente. Eu só queria passar na prova, eu não queria ser a mais rápida digitadora ali. E na prova ontem, quando eu fui fazer, foi muito claro, muito evidente que o tamanho do texto era muito menor. Eu tenho certeza que era menor do que 1.700 caracteres. Então, assim, eu digitei, terminei, revi o texto inteiro, ainda sobrou tempo. Só que como eu já tinha treinado, então eu já estava preparada. Porque se eu não tivesse treinado tanto, assim, os tempos, eu ia ficar desesperada. Achar que eu pulei algum parágrafo, que eu pulei várias linhas, porque sobrou muito tempo. Realmente, o texto foi bem menor do que os que eu treinava. Então, se você vai fazer a prova a semana que vem, vai sabendo que o texto não vai ser tão grande assim. Porque eles não vão fazer diferenças, né, de uma turma pra outra. E nos grupos eu já vi muita gente falando disso mesmo. Que o texto, teve a impressão que o texto foi menor. Eu tive certeza que o texto foi bem menor do que 1.800, 1.900 caracteres. Então, sobre ontem, o dia da prova. Eu cheguei lá com antecedência, tive que esperar. Depois chamaram a minha sala. Ela tinha 18 pessoas. Só que eu vi que tinha carteira até o 20. Então, duas pessoas faltaram. Só que eles chamaram a gente pra uma sala normal. Que eu falei, cadê o computador daqui dessa sala? Mas depois eu lembrei que nos grupos, o pessoal tinha comentado também. Que antes ia pra essa antessala, pra fazer a organização. Deram etiquetas com o nome, o número da carteira. Fizeram uma leve introdução. Depois a gente foi em fila de ordem numérica pro laboratório de informática. Lá, também, assim, teve muitas introduções, explicações. O pessoal da VUNESP, dessa fase do concurso, tava bem preparado. Percebi que tava... As instalações também eu fiz na UNIP, em Bauru. Ótimas instalações. Tudo certo. Daí, a primeira prova foi a digitação. E depois a formatação. Aqueles três minutos que eles dão antes pra gente testar o teclado, ver tudo. Eu testei, digitei o alfabeto inteiro. Depois eu comecei a escrever orações ali. Fui usando esse tempo pra treinar. Eu percebi que a barra de espaço tava um pouco dura. E eu, normalmente, na minha digitação, eu já tenho dificuldade de dar o espaço, sabe? Mas no treino eu já tava me prestando atenção nisso. Eu percebi que lá tava um pouco dura a barra de espaço. Mas nesses três minutos que eu digitei, eu usei o espaço normal. As palavras ficaram lá normais. Então, beleza. Quando começou o teste real, eu tava digitando. E daí eu olhei a primeira linha. Muitas palavras da primeira linha estavam todas juntas, coladas, assim. Daí já me bateu um desespero. Eu voltei. Dei o espaço certinho. E continuei prestando mais atenção. Pra eu forçar mais aquela tecla de espaço. Mais do que o normal. Só que isso já me deixou nervosa. Eu ficava olhando muito, assim, querendo corrigir toda hora, sabe? E não ia naquela fluência do texto da digitação. Daí eu pensei, gente, eu vou demorar muito. Não vai dar tempo. Porque eu fiquei muito preocupada com o espaço. Então, eu ficava ali, sabe? Digitando devagar e olhando. E eu falei, eu quero saber. Eu vou apertar aqui com tudo esse espaço. E vou continuar, senão não vai dar tempo. Então, isso me desestabilizou um pouco no começo da prova. Eu cheguei até a pensar que eu não ia conseguir. Sabe? Quando dá aquele desespero. Você fala, não foi dessa vez. Igual na prova objetiva. Quando a gente chegou na parte de direito. E quem tinha estudado muito questões anteriores de outras provas. Viu que estava diferente a cobrança. E bateu aquele, opa, peraí. Mas aí eu continuei e falei, não. Vou dar o meu melhor, né? E ontem foi assim. Eu consegui me acalmar, mais ou menos. Dava uma tremidinha ali nos dedos. E eu consegui finalizar o texto. Eu contei. Eu não ia contar. Para depois não ficar nervosa. Mas eu contei na tela quantas linhas deram. Então, assim. O meu texto foi das 11 horas. E o tema foi pedagogia. Eu sei que em outras cidades, nesse mesmo horário. Também teve esse tema. Então, assim. Na tela eu contei e deu 11 linhas. No impresso, eu não contei. Mas eu vi que era bem maior. Porque o espaçamento era diferente na folha, né? Teve gente que contou no impresso. E me falou que deu 29 linhas. Mas daí eu não contei. Eu não sei. Na tela, essas 11 linhas. A minha última linha terminou no meio da tela. E daí eu olhei para o meu lado. A menina que tinha digitado. Tinha terminado duas palavrinhas no começo. Eu já fiquei desesperada de novo. Eu comecei a olhar. Eu estava na última fileira. Eu comecei a olhar nos outros computadores. E eu vi que estavam tudo terminando a última linha no meio. Igual ao meu. Eu vi mais três, assim. Estavam iguais ao meu. Então, eu já fiquei mais ou menos, né? Mas eu digitei com a régua. Deixei o texto do lado esquerdo. Coloquei a régua. E fui descendo. Assim, para não ter erro, assim. De pular a linha. Eu treinei dessa forma com régua. Fiquei até com medo de, na hora, não poder usar régua. E eu acabar polando alguma linha. Mas todos os relatos que eu ouvi foram de quem quisesse usar. A régua podia usar. E antes de começar a contar o tempo, eles deixaram virar o texto para cima. E eu já coloquei a régua ali na primeira linha. E depois começou a contar o tempo. Quem queria dobrar, a folha também podia dobrar. E depois que começou a contar o tempo. Mas também ouvi falar que teve salas que não podia dobrar antes. Começou o tempo. Daí você ia, dobrava ou colocava a régua e arrumava. Depois que eu terminei isso e eu vi que eu realmente consegui digitar o texto até o final. Eu fiquei bem tranquila. Eu revisei alguns erros. Eu tive alguns erros que eu consegui identificar. Acho que uns quatro. Eu já arrumei lá. Se eu tive outros, eu não me passou. Despercebido, eu não vi. E daí assim, com a pontuação, se eu não me engano. Se você fizer o texto todo digitado, com poucos erros, você já é aprovado. Mesmo se você for zero na formatação. A pontuação já é o suficiente. Mas assim, daí eu fui para a formatação e foi super tranquilo. Foi bem mais tranquilo do que eu estava treinando. Cinco minutos para a formatação. Eu acredito que eu fiz em dois. Porque eu terminei, sobrou um tempo, passou um fiscal do meu lado. Ele falou para o outro fiscal que faltava dois minutos ainda e eu já tinha terminado. Então, os comandos eram seis parágrafos. Os comandos eram de colocar alguns parágrafos em negritos, alguns em itálico. E o texto todo justificado. E o meu espaçamento foi duplo. Então, eu fui lá, espaçamento duplo, coloquei. Depois que eu terminei, dei uma revisada. E daí eu já tirei, assim, a mão do mouse, do teclado. Porque eu fiquei com medo de mexer e apagar alguma coisa. Que muita gente relatou que... Teve gente que tentou arrumar alguma coisa ou na digitação, na formatação. Acabou arrumando, o Ctrl Z não funcionava. Então, assim, é difícil também você terminar o texto e ficar só olhando, esperando, sem mexer. Porque a sua vontade é ficar ali, mexendo e revisando. E ver se você realmente fez certo. E eu me controlei para não fazer isso. Então, daí terminou a prova. Logo, já fomos dispensados. E daí eu já queria gravar o vídeo aqui contando para vocês. Mas eu saí, assim, insegura da prova. Eu sei que eu digitei tudo certo, que eu não devo ter pulado nenhuma linha. Coloquei ali a régua certinho. Mas, assim, é uma sensação de... A gente tem medo, né? Eu achei que eu ia ir mais tranquila nessa prova. Confesso. Mas, assim, é uma sensação... Porque é uma pressão muito grande, né? É rápido a prova. É uma coisa, assim, mecânica que você tem que fazer. Digitação, não é ler um texto e colocar lá as questões. É diferente. Eu pretendo fazer o concurso do MP. São Paulo também é oficial de promotoria. E eu sei que esse concurso também tem essa segunda fase de digitação. Parece que não tem a formatação. É só digitação mesmo. Então, assim, já vi como que é. Vi que é possível, que dá. É só treinar. E tentar manter a calma o máximo na hora da prova, né? Eu sei que é difícil. Eu vi que foi difícil. Mas, assim, com treino e com muita calma, paciência, na hora a gente consegue. É só respirar fundo. Focar no texto. Não pensar em outras coisas. Focar no que você tá fazendo. Ficar repetindo, assim, na sua cabeça. Vai dar certo. Eu consigo. E dá certo, né? No final, eu espero, assim, que todo mundo tenha ido muito bem. Que seja aprovado nessa segunda fase, né? E que, em breve, aí, quando o concurso for homologado, nós seremos chamados. Então, é isso. Minha experiência meio traumática, meio não, meio deu certo, meio não deu, né? O resultado parece que vai sair daqui a um tempo, mas os fiscais falaram bem claramente no final que eles não têm a data de quando vai ser o resultado. Ou seja, a ansiedade continua, mas a vida de concurseiro é isso aí. E faz parte. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um gostei. Se inscreva aqui no canal para próximos vídeos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.